Olá, esse não é um vídeo de 1º de abril, eu juro que tudo que vai ser falado aqui é a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade. Esse é um vídeo divulgando o Kit Rab Talk do mês de abril. Mas o que é a Kit Rab Talk? Então, como vocês já acompanham, a gente faz muitas entrevistas, artigos, coberturas de eventos, viajamos pra lá e pra cá e tudo isso dá muito gasto. Como nós mantemos tudo isso sem declarar falência? Nós criamos uma plataforma onde você que nos acompanha pode nos ajudar financeiramente com apenas R$10 por mês, que é muito pouquinho. No link que tá aparecendo na descrição desse vídeo, você pode entrar, pegar o plano mensal lá com o seu cartão de crédito, todo mês é descontado R$10. Ah, mas é um trabalho, cartão de crédito, o que eu faço? Pode pagar no boleto, pra isso existe um plano semestral de R$60, você paga uma vez de R$60 no boleto durante 6 meses, tá associado o nosso, tá nos ajudando e vai desfrutar dos benefícios, que eu já vou falar um pouquinho. E se você é um cara esperto e quer ganhar mais desconto, R$100 no nosso plano anual, não fecha as contas, porque R$12 vezes R$10 é pra dar R$120, mas é que a gente dá dois meses de graça pra quem faz o anual mesmo. Pra quem faz o anual. Anual. Depois vão dizer que a gente dá desconto pra quem faz a... Ok. E entre todas essas pessoas que nos ajudam financeiramente, todos os meses nós sorteamos um kit repleto de coisas muito legais e eu vou mostrar o que tem este mês. Aqui está a famigerada e famosa caixa. Sempre acolhendo bandas locais, nacionais e dependentes, nós temos dois discos da banda Desolate Ways. Esse se chama Last Moon e esse se chama Tearful. Além disso, temos também aqui um clássico do rock brasileiro, Legião Urbana. Tem teado dos vampiros, não é essa música? Nem precisei de um pouco de atenção. Esses dias são estranhos. Oito é estranho pra cacete mesmo. Além disso, temos um bottom de Avengers 7 Fall. Avengers 7 Fall. E agora preparem o coração, porque eles estão chegando para fazer shows no Brasil e também para o Maximus Festival e tem uma sacolinha muito madeira aqui do Slayer. Olha que da hora, colorido do lado, aqui preto e branco, cabe bastante coisa. Eu vou mostrar pra vocês como é grande, olha só. Cabe minha cabeça inteira, se você não tem bens pra levar por aí, você pode sequestrar uma pessoa. Mas eu não consigo que você faça isso não. Então aqui está o kit desse mês com coisas muito legais que vai ser sorteado no último dia de abril. Entre vocês que nos ajudam financeiramente. Ah, mas é só isso que ganha? Não, tem mais coisa. Além de concorrer todo mês nesses kits que a gente faz entre as pessoas que nos ajudam financeiramente, você também vai fazer parte de um grupo que a gente tem fechado no Facebook, onde a gente sempre coloca nosso material de 48 a 24 horas com antecedência lá. Então você vai ver nossas entrevistas, coberturas, tudo primeiro do que os outros. Ah, e daí acabou. Não, tem mais coisa também. Aqui no sul do Brasil, existe uma produtora chamada Abstrati. E a produtora Abstrati é a maior produtora de rock heavy metal do sul do Brasil. E nós temos uma parceria com eles, onde você que nos ajuda financeiramente, tem direito a meia entrada em todos os shows produzidos pela Abstrati. Sei lá, a média de show hoje é 120 reais a pista, né? Primeiro lote. Se você é associado ao nosso, paga só 60. Então aí, imagina, faz aí o plano semestral que é 60 reais em um show, já que toa para toa já valeu a pena, viu? Se você não mora no sul do Brasil, ajuda do mesmo jeito, porque 10 reais é quase nada, vai estar concorrendo um negócio bacana, vai estar apoiando e permitindo que a gente continue fazendo esse trabalho, que é um trabalho que realmente dá muito trabalho, porque é muito trabalhoso. E como a gente não é porta dos fundos, não tem como viver de propaganda do Google e do YouTube, tá? Espero que vocês tenham gostado. Para conhecer mais os nossos planos e como via efetivar-se, vai lá e corre logo, no link da descrição aí do vídeo você pode clicar, escolher seu plano, e em torno de 5 minutos você vai estar conosco já concorrendo a essas belezuras aqui, tá bom? Tá bom então. Um beijo, tchau para vocês e sigam meus bons.